Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, estamos começando aí mais uma transmissão ao vivo aqui direto do nosso canal para essa live maravilhosa que nós estamos fazendo aí dando dicas para computador e também fazendo sorteios, né? Hoje nós vamos estar sorteando em mais sete licenças do programa Advanced Sister Care. E já falo para vocês, tá? Porque você quer participar, o link para o formulário já se encontra aí na descrição da live, tá? Então acessa aí o link e já preencha já o seu formulário, porque daqui a pouquinho mais nós vamos já começar a fazer os primeiros sorteios. E vale também a pena falar para vocês, pessoal, vale ressaltar para vocês que quando eu começar a fazer o sorteio para a pessoa, vamos supor, a pessoa ganhou, ela tem que estar na live, tá? É necessário para você ganhar a licença, é necessário que você esteja na live para que você possa, na hora que eu falar, você vai falar assim, ó, eu tô aqui, Leonardo, tô aqui, foi eu que ganhei, não sei mais o quê, presente, né? Sorridente. Aí você vai comentar no chat para a gente poder saber que você está participando, tá presente ali, então você vai ganhar. Bom, já quero falar aqui, vou começar aqui, dar uma boa noite aqui para todo mundo no chat, antes deixa eu dar aqui, deixa eu dar pausa aqui na live para não roubar a banda nossa aqui, né? Pessoal, já vai, compartilha aí o link da live, tá? Compartilha aí com seus amigos, ó, para você que não sai compartilhar, vem cá, ó, você clica aqui, ó, compartilhar, aí você pode compartilhar no Twitter, você pode compartilhar no Facebook, tá? Compartilha a live, vão chamar mais pessoas, você que ainda não deixou o like, deixa já o seu like aqui, ó, faça como eu, ó, eu também esqueci de deixar o like, já tô deixando aqui, ó, estamos aí com sete, estamos aí com quarenta e um likes, então você que não deixou o like, deixa aí aqui para ajudar o canal, tá bom? Então deixa eu dar aqui, deixa eu já começar a dar os boas noites aqui, Sérgio, um abraço Sérgio, Sérgio lá de Portugal, um abraço aí para você, querido, querido, o canal Zé Dutra, Speed MPC, Erisson Vilas Boas, cantor Matheus Silveira, Alif Eliel, Albieres, Albieres, Descubra Agora, um abraço aí, o Eliton, o Eliton também tá aí presente, Cebolinha, boa noite, Motor e Asfalto, a paz do Senhor, a paz de Cristo aí, meu querido, mas quem? DJ Pelectro, Caio Amnésia, Caio Amnésia, DJ, já falei, o Erickson, Cláudio José também tá aí, um abraço aí, Cláudio, hashtag Família BPV, JS Tutoriais, Luiz Júnior, um salve para todos vocês, Nicole Cristine também já está aí, tá sendo difícil, né pessoal, das mulheres ganhar licença aqui no sorteio, né, vamos ver se hoje tem mais mulheres aí que vão ganhar aí o sorteio. Bom, para você que não conhece, tá, esse projeto dessa live, geralmente eu faço essa live segunda-feira, hoje com exceção, eu estou fazendo aqui esse sorteio no sábado, por dar oportunidade para as pessoas que não podem, né, durante a semana, que segunda-feira muita gente, oito horas, tá no estudo, tá para a faculdade, ainda não chegou do trabalho, então algumas pessoas falaram comigo, poxa Leonardo, pena que não dá para participar da live, que é tanto ganhar essa licença, então o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu vou botar, antes da gente acabar de fazer os sorteios, eu vou botar um sorteio aí no sábado, que aí vai dar para todo mundo participar, principalmente essa galera que não pode participar na segunda-feira, tá, e nós estamos fazendo sorteio do programa Advanced Sister Care. Que programa é esse, Leonardo? É um programa muito bom, ele faz aí otimização no seu PC, para você que precisa ter um PC bem rápido, você que quer fazer uma manutenção no PC, esse programa é ideal, pessoal. Essa licença é uma licença aí de três meses, tá, e ela é válida para um PC, então durante três meses, você vai poder utilizar todas as funções da versão paga do programa, isso mesmo, da versão Pro. E depois que acabar a licença, caso você goste, aí você pode estar comprando a licença, né, a licença é barata, é uma assinatura anual que você faz, então ela vale por um ano, você paga aí em torno de 77 reais, e você pode parcelar também no seu cartão de crédito. O link para você baixar o Advanced Sister Care, tá aí na descrição da live, tem o link para baixar o Advanced Sister Care, tem o link se você quiser comprar licença, também tem aí, tá, então aproveita aí, é um grande, excelente programa. Leonardo, mas eu posso utilizar ele na versão free? Pode! Nós temos aí várias dicas no canal, eu mostrando passo a passo como você faz para utilizar esse programa, inclusive, aí mesmo na live, no canto superior direito, tem um cardzinho que você pode clicar e tem uma playlist só com vídeos do Advanced Sister Care, tá? E também tem um outro vídeo aí, pessoal, que saiu agora mais cedo no canal, então você que não assistiu, eu quero já até dar essa dica aqui para vocês, que muitas vezes a falta de atualizar, a falta de atualização do programa, de programas no seu computador, faz o seu computador ficar lento. Então, eu fiz um vídeo agora há pouco tempo, só agora recente no canal, foi hoje, às três horas da tarde, eu botei mais cedo devido à live que eu iria fazer, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, quando acabar, você não deixa de assistir esse vídeo aqui, que vai te ajudar bastante. tá vendo? Como melhorar o desempenho do PC, atualizar programas. Então, nesse vídeo aqui eu mostro direitinho como você faz isso aí. Bom, então vamos lá, pessoal, eu vou dar aqui algumas dicas e nós vamos daqui a pouco começar a fazer aí o sorteio aí das licenças de hoje, tá? O esquema vai ser o mesmo, é só você preencher o formulário. O formulário se encontra na descrição aqui da live, então você preenche o formulário e depois só aguardar para poder você participar. Bom, a primeira dica que eu quero dar aqui para vocês, você que quer manter o seu computador sempre rápido, é muito importante que você sempre faça essa desfragmentação em seu computador. A não ser que você tenha SSD. Se você tiver SSD, você não precisa desfragmentar. Agora, com o HD, disco rígido normal, é necessário sim você desfragmentar para que o seu computador venha a ficar mais rápido. O que que acontece, pessoal? O HD, ele vai salvando várias coisas, vários arquivos, programas, lá. E quando você faz a remoção, ele vai criando espaços vazios. E esses espaços vazios ficam lá. Então, quando o HD vai fazer a leitura no disco, ele vai fazer a leitura, ele passa por todos esses espaços vazios. Isso demora muito. Então, a desfragmentação, ela elimina esses espaços vazios. Ou seja, vai dar muito mais rapidez aí. E para você que quer fazer uma desfragmentação, o programa Advanced Sister Care, ele faz a desfragmentação também. Tá? Depois você acessa aí o card, você vai ver lá a playlist só com tutoriais do Advanced Sister Care. Tem lá a parte de desfragmentação. Uma outra dica muito importante que eu quero dar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu já falei disso aqui. Eu sempre falo isso aqui. Eu não canso de falar. Porque é muito importante. Tá vendo aqui o seu HD? Aqui o meu HD, ele está com 206 gigas livres. Ou seja, eu estou usando menos da metade aqui da capacidade dele. E eu te aconselho a fazer a mesma coisa. Não utilize muita coisa aqui no seu HD. Por exemplo, tem pessoas que usam o HD aqui no vermelho. Isso causa lentidão na máquina, em todo o sistema. Ah, Leonardo, mas eu tenho muito arquivo. Utiliza pendrives, pessoal. É, pendrive ou então um HD externo. Coloca a maior parte dos, vamos supor, fotos, vídeos, documentos que você quase não usa. Você bota para lá os arquivos brutos. E o possível aqui no seu HD interno, no caso. Quando você precisar, é só você plugar o pendrive ou então plugar o HD externo, aí no seu computador e utilizar o material. Tá? Quanto menos coisa aqui, melhor é. Outra dica muito importante que você precisa fazer é limpeza nesse disco. Para fazer a limpeza, pessoal, é muito simples. Você pode utilizar o programa, também Advanced Sister Care, ou você também pode utilizar o próprio Windows. Aqui em cima do disco local seu, você clica com o botão direito do mouse, vem aqui, ó, em propriedades, aí vai abrir essa janela aqui, ó, tá vendo? Aí aqui tá a limpeza de disco, ó. Então é só você clicar aqui, que ele vai fazer uma busca. Eu não vou acionar aqui agora, porque vai, pode travar aí, porque o computador, uma coisa também que eu queria falar para vocês, que teve um assinante aqui do canal essa semana que me perguntou, Leonardo, se o meu computador estiver lento, ele influencia na internet também? Influencia. Se o seu sistema estiver ocioso, quando você for navegar, a internet vai ficar lenta. Aí muitas vezes a pessoa não entende. Poxa, mas eu medi a conexão, tá entrando, tá batendo direitinho, poxa, não era para estar lento, é porque o sistema está ocioso. Então você tem, de repente, aí que fazer, faz uma limpeza no computador, ou então, simplesmente reinicia o computador, que quando ele voltar, ele vai voltar já, beleza, ele vai voltar a funcionar. Então é só você clicar aqui, ele vai fazer um compilado aí de coisas que você pode excluir do seu disco, tá? Então ele vai fazer essa limpeza. Lembrando, ele só vai limpar aí arquivos desnecessários aí do seu computador, tá? Ele não exclui foto, essas coisas assim. O pessoal tem muita preocupação quanto a isso. Vamos lá, vamos ver quem mais está chegando aí na live. Júnior, Júnior Oliver, cheguei. Um abraço aí, Júnior. Joel Amaral, Moto Asfalto, já falei, né? Razão Silva, não, Nesão Silva. Um abraço aí. Um abraço aí para todos vocês. Mas quem avalia o nosso canal? Não, o JS, hoje não é uma live de avaliação de canal, tá certo? Nós vamos voltar aí com as lives de avaliação de canais, tá? Em breve aí vai estar voltando. Ao Erisson, Velasboa. Um grande abraço, meu querido Gabriel Player, Marcos Antônio, Ranieri Machado, Victor Santos, o Speed MPC, Júnior Oliver. Ó, quem não deixou o likezinho, deixa aquele like bacana. E aí, ensina como deixar o Windows 10 bem mais leve para jogar. Olha, tem uma playlist no canal, para quem não sabe, tá? Deixa eu abrir aqui no canal. Para você que quer otimizar o seu Windows, para você poder jogar, tá? Você jogar com mais tranquilidade. Eu tenho uma playlist aqui que ela é dedicada a isso. No canal, no canal BPV. Aí, tá vendo aqui, ó, nessa playlist aqui, ó, Dicas para PC. Tem uma playlist aqui só para isso, quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui nela. Agora que abriu lá, porque tá lento. A gente clica nela, que aí vai com mais precisão. Aqui, ó, tá vendo? Como turbinar o seu PC para jogos. Então, você entra, tem 11 vídeos aqui, ó. Você entra aqui e faça os procedimentos que eu ensino aqui nesses vídeos, tá? A playlist é essa, ó. Como turbinar o seu PC para jogos. Então, você entra aqui, faça esses procedimentos, que com certeza aí o seu computador vai ficar bem mais rápido aí para você jogar, tá? É tiro e queda. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês, pessoal, que essa semana agora, essa semana que vai entrar, nós vamos ter aí dois vídeos aonde eu vou estar ensinando você a melhorar a sua conexão, a sua velocidade de internet para você diminuir o ping, o seu ping aí quando você for jogar online. E até mesmo você que faz uso da internet normalmente, tá? Você que faz uso da internet normalmente, também se você tiver um ping menor. O que é ping, pessoal? É a velocidade de entregas e envios de pacote. É a velocidade que você envia informações para o servidor que você está acessando e a velocidade que ele vai enviar também essas informações para você. Então, o ping, quanto menor for, melhor é. Então, essa semana, agora, dois vídeos. É parte 1 e parte 2. Não perca. Nós vamos estar ensinando aqui como você faz para diminuir esse ping. Principalmente para você que joga online. Deixa eu ver aqui. Quem não deixou... Ó, estamos aí com 110 pessoas assistindo, né? Caiu para 104 agora. Então, estamos com 100 likes aí. Bacana, tá? A média está bacana, né, pessoal? Todo mundo aí já chegou juntinho com like. Obrigado aí. É, para quem chegou na live agora, recentemente, nós vamos estar fazendo um sorteio de licenças do programa Advance Sister Care. Se você quiser participar, aqui na descrição, tá vendo aqui, ó? Veja como participar do sorteio. O sorteio vai começar daqui a pouquinho. Eu vou sortear sete licenças grátis do programa Advance Sister Care. Então, tá aqui, ó. Preencha o formulário. Você vai clicar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Aí vai te abrir esse formulário aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai te abrir esse formulário. Aí aqui você... O que você vai fazer? Aqui está marcando cinco, mas são sete, tá, pessoal? Não deu tempo de eu acertar isso aqui. Bom, eu vou até acertar, então, aqui ao vivo para você. O pessoal pode chegar, pode ficar aí. Né? Essa é a informação. Deixa eu acertar aqui. Hoje vão ser sete. Então, hoje vão ser duas licenças a mais. Prontinho. Então, você vai colocar... Deixa eu visualizar aqui novamente. Vai colocar aqui o seu nome. Aqui você vai colocar o nome do seu canal. Importante, tá? Só vai ganhar quem estiver, na hora que eu fiz a sorteia, quem estiver ao vivo participando com a gente. Porque eu vou pedir para você escrever alguma coisa no chat. Então, o que acontece? É necessário que você participe com a conta aí no chat. ou com o nome que você vai colocar aqui, com o seu nome, com a conta com o nome do seu canal. Eu só vou validar se for assim. Aqui você... Você já é inscrito no canal BPV? Se você não é inscrito, tem que se inscrever, tá? Então, aí você clica aqui sim. E se você não é inscrito, aí você clica aqui nesse link. E se inscreva em nosso canal. Aí depois você vai botar aqui, por último, o e-mail de contato. Aqui é muito importante. É através desse e-mail que a minha irmã, ela está aí participando com a gente. Ela está como moderadora, a Pathy Campos Santos. Ela vai estar enviando a licença para as pessoas que ganharem, tá? Então, você pegou, ela vai te enviar a licença. É um código, um número. Então, você receber esse código, é só você ativar o seu Advance Sister Care. Aí depois é só você enviar aqui o formulário para a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quantas respostas. Nós já temos 69 apenas, né? Muita gente ainda não preencheu o formulário. Pessoal, preenche o formulário que nós já vamos começar a fazer o sorteio. Hoje eu não posso ficar até muito tarde aí. 71 pessoas. Mais pessoas já preencheram o formulário. Tá? Quando... Tá vendo aqui, ó? Aceitando respostas. Quando eu fechar aqui, quando eu desligar isso aqui, aí você não vai conseguir mais mandar o formulário para mim. Porque a gente vai começar o sorteio, aí eu preciso fechar esse formulário. Então, preencha aí para você estar participando. Eu vou até deixar essa tela aqui para a gente poder ver, no caso aí, quem está chegando, quem está preenchendo aí. Mais um preencheu, tá vendo? É rapidinho. Preencha aí para você participar. Leonardo, eu participei semana passada. Até ganhei. Eu posso participar de novo? Pode sim. Sem problema algum. Deixa eu dar mais algumas dicas aqui. Para dar tempo do pessoal preencher o formulário, né? Para estar participando do sorteio. Deixa eu dar mais alguma dica aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Aqui é a área de trabalho em seu computador. Tá? Uma dica muito importante para você não ter lentidão no seu sistema, é você não encher essa área de trabalho aqui com íncones. Atalho de programa. Esses atalhos aqui, tá vendo? Você veja que eu utilizo todos os atalhos aqui na barra de tarefas. Que aqui ele não pesa tanto como aqui na área de trabalho. Então, isso é uma dica muito bacana. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, boa, que vai te ajudar bastante. Você entra aqui no explorador de arquivos, vem aqui em este computador, ou no meu computador, botão direito do mouse, propriedades. Aí vai abrir essa tela, você vai vir aqui, ó, configurações avançadas do sistema. Eu já dei essa dica aqui em vídeo, tá? Aqui no canal. Como na live tem muita gente pela primeira vez participando, e às vezes a pessoa não conhece. Então, na live, eu geralmente faço apanhado de dicas e dou aqui. Porque muita gente às vezes fala assim, ah, você só está repetindo dicas. Não, na live eu faço esse apanhado mesmo para as pessoas que estão chegando novas no canal. Então, aqui nessa aba avançado, você vai vir aqui na primeira parte aqui, ó, desempenho. Ó, efeitos visuais, agendamento de processador, uso de memória e memória virtual. Então, você vai clicar aqui em configurações. Veja aqui, pessoal, tá vendo? Por padrão, o seu Windows, ele vem marcado aqui, ele vem com a maioria das coisas marcadas aqui. Ele vem aqui, geralmente ele vem aqui, ó. Nessa daqui, ó. Deixar o Windows escolher a melhor opção para o seu computador. Então, o que eu te aconselho? Eu te aconselho você colocar aqui em personalizar e você habilitar somente essas aqui, ó. Esmaecer ou deslizar menus para a exibição. Mostrar miniaturas em vez de íncones. Isso aqui é importante, que esteja habilitado. Mostrar sombras sobre a janela, que é isso aqui. Aí fica a critério, tá? Se você quiser mais rapidez no seu computador, você pode desmarcar, tá vendo? Você desmarca essa sombra aqui, ela vai sair. Deixa eu aplicar aqui, ó. Tá vendo? Ela saiu. Então, isso aqui também já dá um alívio aí no seu PC. Eu gosto de utilizar ela aplicada. E mais abaixo aqui, usar fontes de tela com cantos arredondados. Então, só essas quatro opções. Leonardo, mas a aparência vai ficar feia. Não fica não, pessoal. Eu uso assim, a aparência do meu computador fica bacana. Dá para você trabalhar direitinho. E você que utiliza o computador para jogar, eu te aconselho na hora que eu vou... Antes de você... Vamos supor, você vai jogar agora. Você vem aqui e desmarca tudo. Deixa tudo desmarcado, aplica e dá ok. Aí você joga, beleza. Quando você terminar de jogar, aí você volta aqui e marca essas quatro. Tá bom? Isso aqui também dá um upgrade aí muito bacana aí no seu computador. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui. O pessoal está aí. Aquela carinha está sorteando o quê? O que acontece? Estou sorteando. Nós vamos sortear daqui a pouquinho, tá? Vamos sortear aí sete licenças do programa Advanced Sister Care. O que é o programa Advanced Sister Care? Ele é um programa de otimização. Não tem lá quando o seu computador fica pesado, fica lento, precisa fazer limpeza. Então, esse programa faz toda essa limpeza para você. Inclusive aí na live mesmo, no cardzinho, tem um card que você tem uma playlist com vídeos, todos os tutoriais aí sobre o Advanced Sister Care. Então, ajuda bastante. Tá bom? E para você participar, basta você acessar a descrição aqui da live. Descrição da live. E está aqui, ó. Tem aqui o formulário. Veja como participar. É só você preencher esse formulário aqui. Já tem 93 pessoas aí já participando. Estamos com 117 pessoas aí já assistindo a live. Pessoal, participa aí. É a tua chance, de repente, hoje, de você ganhar aí essa licença. Vem aqui na descrição e preencha aí o formulário. A licença, ela é de três meses. Durante três meses, você vai estar utilizando o programa Advanced Sister Care na sua versão paga. Deixa eu até abrir aqui ele rapidinho. Essas licenças, pessoal, que eu estou sorteando aqui, elas foram cedidas pela própria empresa, pela IOBIT. O programa é esse aqui, Advanced Sister Care. Aqui, ó, num simples clique, tá vendo? Selecionar tudo. Então, ele está com isso tudo aqui. Isso aqui até a versão free faz, tá? Então, com um simples clique, ele vai otimizar a inicialização. Ele vai limpar o registro. Ele vai desfragmentar o registro. Vai fazer uma limpeza de privacidade. Faz até remoção de spywares. Faz também a verificação de disco. Limpeza de arquivos inúteis. Otimiza a sua internet. Olha quantas coisas esse programa faz. Correção de vulnerabilidade, para dar mais proteção aí para você. Correção de atalhos. Atalhos que estão danificados. O programa, ele vai e conserta. Otimização do sistema. E otimização do disco. Então, com um simples clique aqui, você faz toda essa manutenção aí no seu computador. Fora outras coisas, tá? Se você vir aqui na caixa de ferramentas, tem várias coisas aqui, ó, tá vendo? Tirando essas daqui, ó, pessoal. Por exemplo, RAM inteligente. É só a versão Pro. Aí você tem que estar com o programa ativado. Tá? Acelerar a internet também é só... É uma ferramenta só para a versão paga. Reparar o Windows também. Limpar registro também. E limpar disco também. Então, com essa licença que eu vou estar sorteando, você tem acesso a tudo isso aqui. Sem... Ó, essa limpeza de RAM aqui é muito bacana, pessoal. Olha o que ela faz aqui, ó. Você clica aqui nela, ó. Tomara que não trave tudo, né? Aí vai abrir essa janela aqui. Aí você... Basta você vir aqui, ó, iniciar. E botar aqui, ó, limpeza inteligente. Ele vai fazer uma limpeza inteligente. Olha quanta... Olha quanta memória ele liberou. Aqui, ó. 302 megabytes, tá? O megabits, né? Que ele liberou aqui. Então, é muito bacana. Isso aqui ajuda muito, tá? O teu computador ficar bem mais rápido. Então, é esse programa aqui que eu estou sorteando. Dá licença. Depois, aí, só você colocar a sua licença. Aqui embaixo vai estar aqui um botão laranja, né? Ativar. E embaixo é colocar código. Você clica em colocar código. Vai aparecer aí o lugar para você colar a licença que você vai receber por e-mail. Aí você cola aí, pronto. E clica em ativar. Aí o teu programa está ativado. Vai passar aqui de free para pro. E você pode utilizar todas as funcionalidades dele. Bom, então vamos lá, pessoal. O tempo já esgotou. Quem preencheu o formulário, preencheu. Boa noite, Everaldo Félix. Boa noite, Venturini dos Passos. Também está aí o Pedro. Um abraço aí, Romeu Martins. Já Ciara Almeida. Hoje eu estou torcendo para alguma mulher ganhar, né? Para alguma... É, porque é só homem que ganha, pessoal. O Bruno Félix também está aí. Barão Black. Arielson Gomes. Iron Gonçalves. Luiz Júnior. Mais quem? Victor Santos. Não encontro o link para inscrição. Victor Santos. Link de inscrição de quê? Do canal ou para você preencher o formulário? Hein, Victor? Bota aí para mim. Do formulário, está aí na descrição. Está escrito assim, ó. Veja como participar. Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei se é isso aqui. Deixa eu mostrar aqui para você rapidinho. Aqui, Victor. Está vendo? Na live. Aí você desce aqui, ó. Desceu aqui na descrição. Se tiver aqui assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Está vendo? Se tiver fechado assim o seu, você vai escrever aqui. Você vai clicar aqui, ó. Mostrar mais. Aí aqui embaixo tem, ó. Está vendo? Veja como participar do sorteio. Aqui, ó. Preencha o formulário. Está aqui o link, ó. É esse link aqui, ó. Está vendo, Victor? Então é só clicar nesse link. Aí você vai ser direcionado ao formulário. Aí preencha rapidinho. Que nós vamos fechar já, hein. Eu vou já começar a fazer o sorteio que daqui a pouco é noite. Lembrando aí, pessoal. Essa semana, você que quer ter internet mais veloz, a internet funcionando melhor, nós vamos ter aí dois vídeos sobre isso. Dois vídeos. Tá? Para você... Eu vou estar ensinando como você diminuir o ping da sua internet. Então, muito bacana aí. Nicole Cristine. Chegou a nossa vez. É verdade, né? Eu acho que não teve uma ganhadora. Só teve ganhadores. O negócio é sério. Ranieri Machado. Manda bala, pastor. É, vamos começar. Vamos começar a fazer, porque daqui a pouco eu tenho que dormir, pessoal. Sábado é meio complicado para fazer live. A gente vai começar a fazer. Deixa eu ver lá. Eu só estou dando tempo, pessoal. Todo mundo aí preencher. 108. Bom, então, eu já vou fechar para a gente começar a fazer. Gente, botar aqui meu caderninho. Para a gente ir marcando os ganhadores. Lembrando que o ganhador tem que estar na live. Senão, não ganha nada. Então, ó. Dou-lhe uma. Vou fechar, hein, pessoal. Última chance para quem quer participar. Formulário aí na descrição. Então, preencha aí rapidinho. Preencha os requisitos aí. Preencha aí. Eu vou contar até três e vou fechar aqui o formulário. A gente não vai mais receber respostas, tá? Então, vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. Então, foi. Fechou. Quem preencheu, preencheu. Quem não preencheu, não preenche mais. Acabou-se o tempo. Acabou-se o que era doce. E está aqui já a galera toda. Então, está aqui, pessoal. Está vendo? Aqui está todas as suas informações. Você que preencheu tudo. E aqui está a numeração. O que eu vou fazer? Eu vou sortear o número. Sorteador. Eu vou ver aqui no formulário. Está vendo? Vem do dois. Que um aqui são as informações. Então, eu vou sortear do número dois até o número. Deixa eu baixar aqui. Está meio travado. Número 116. São 116 pessoas que vão participar do sorteio. Bom, então, deixa eu botar aqui 116. 116. No caso, de dois até o 116. Então, vamos lá, pessoal. Já vou sortear o primeiro número. A sorte está lançada. Sortear agora. Número 26. Deixa eu marcar aqui. Ou seja, acho que é a terceira semana que será o número 26. Vamos ver quem é o número 26. Desculpa aí, pessoal. Bati aqui no microfone. Deixa eu ver quem é o número 26. Subindo. Subindo a tela. O primeiro ganhador é o Ivanildo. Canal Ivan Play. Então, Ivanildo. Canal Ivan Play. Comenta alguma coisa aqui na live. Para a gente ver que você está presente. É o primeiro ganhador. Lembrando que se a pessoa não estiver... Se a pessoa não estiver... Não está aparecendo a tela. Vê se já começou a aparecer aí. Porque a internet, às vezes, fica fraca e ela não aparece. Entendeu? Mas ela já deve aparecer aí em qualquer momento. Não está mostrando a tela. Não está mostrando a tela. Vê se voltou, pessoal. O Ivan Play já está aqui. Ele ganhou. Ele está aí. Ele está na... O Ivan Play está aqui. Então, o Ivan Play está presente. Eu vi aqui agora. Então, ele ganhou. Agora, eu quero que você responda para mim aí. Está aparecendo a tela? Está mostrando? Não estou vendo a tela. Voltou, não. Então, espera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal. Para ver se a gente consegue voltar, tá? Espera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar a compartilhar para ver se volta normal. Compartilhar a tela. A internet é complicada. Vê se voltou aí, pessoal. Sim. Comenta aí. Já voltou. Raimundo Bispo. Que demora. Desculpa, Raimundo. Mas ao vivo é assim mesmo, tá? A gente tem que mostrar tudo. Enfim, tá? Eu quero dar chance para todo mundo poder participar. Mas, de qualquer maneira, desculpa aí a demora. Sim, 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 sim. Voltou, voltou, voltou. Então, vamos lá. Se voltou, vamos sortear mais um número, hein? Então, o Ivan Play ganhou a primeira licença aí. Vamos ver aqui a segunda pessoa. Sortear agora. Número 68. Número 68. Deixa eu ver aqui quem é o número 68. Aqui, né? Direitinho. Número 68. É outro ganhador. Cadê as ganhadoras? Meu Deus. É o Fabrício Tutoriais. Canal Fabrício Tutoriais. Fabrício, comenta aí no chat. Fabrício Tutoriais, cadê? Fabrício Tutoriais é o próximo ganhador. Tem que comentar, hein? Se não tiver na live, aí eu vou sortear para outra pessoa. Cadê o Fabrício? Fabrício Tutoriais. Fabrício Tutoriais, eu estou aqui, ó. Parabéns aí, Fabrício. Você foi mais um ganhador. Então, vamos lá, pessoal. Vamos partir para a terceira licença, hein? Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ser o próximo. Esse é uma ganhadora. Sortear agora. Vamos lá. Sortear agora número 111. Agora o número subiu, hein? Número 111. Vamos ver lá o número 111. Quem é? Vamos descer aqui a tela. Número 111 é o Maurício. O nome do canal é o Maurício. Maurício, comenta aí. Comenta aí para a gente poder ver que você está presente na live. E a gente vai estar enviando a licença para você. Maurício, então, é o terceiro ganhador da noite de hoje. Ele está assim? Tomara, né? Maurício. Será que é esse aqui? Maurício Floresta? É, ele mesmo. Ganhei. É, o Maurício também está presente, Pathy. Então, vamos partir agora para o próximo. Vamos lá, então. Vamos ver o próximo. Qual o número? Qual será o número? Vamos ver. É o número 68. 68 já foi. Então, vamos tentar de novo. O 68 ganharia duas vezes, está vendo? Esse é de sorte mesmo, hein? Número 58. Vamos ver quem é o número 58? Vamos subir aqui. Número 58. É o João Victor Martins. O nome do canal é JDVMP. Caramba, complicado, hein? JVMP... Espera aí, cadê? 58. J. J. V. MP. Então, comenta aí, tá, o João? João Victor Martins. J. D. V. MP. Deixa eu ver aqui. Poder mandar a licença para você. canal J. J. Agora, eu não lembro mais. J. Cadê? Será que ele não está? Se não tiver, a gente vai ter que sortear para outra pessoa, hein? Ó, quem está chegando agora na live, infelizmente o formulário já está fechado, tá? Quando eu começo o sorteio, eu tenho que fechar o formulário para a gente poder fazer o sorteio direitinho. Tá? É, pelo visto, o canal, cadê? Deixa eu ver o nome dele aqui. Número 58, JDVMP. Ele não está aí na live, hein? É, perdeu. Perdeu, foi embora, perdeu. Foi embora, perdeu a carroça. Adriana, Elias, como faz para participar do sorteio? Então, querido, o sorteio já está fechado, tá? Eu esperei o máximo que eu pude, aí tem que fechar o formulário para poder a gente começar a fazer o sorteio. Tá bom? Mas a gente vai ter, em breve, nós vamos ter outros sorteios aqui no canal. Fica atento aí, fica ligado no canal. Bom, ele perdeu. Pessoal, vamos lá, vamos partir para outro. Então, 58 eu vou anular aqui. Então, a quarta licença ainda vai ser sorteada, hein? Vamos lá, vamos sortear o próximo número. É o número 87. Eu falei até o ditado errado, né? Quem foi a roça, perdeu a carroça, né? Esse que é o ditado certo. Vamos ver quem é o número 87. É o Ivilácio Marques. O nome do canal é Ivilácio Marques. Então, o Ivilácio, comenta aí, cara. Comenta aí para a gente ver que você está presente. Marques. Será que é mais um que não vai estar presente? A rosa negra, ele está sempre bem presente nas lives, hein? Cadê, cadê? Cadê o Ivilácio? O Ivilácio. O pessoal preenche o negócio e vai embora, pessoal? Aí perde, né? Cadê? Olha o Ezequiel aí do canal IzecTech. Um ótimo canal, tá, pessoal? O canal aqui do Ezequiel, tá vendo? Esse canal aqui, ó. Um ótimo canal aí para você que gosta de tecnologia. Clica aqui, ó. Ir para o canal dele. Conheça o canal do Ezequiel aí. Um canal muito bacana mesmo. Não acredito, pessoal. Mais um que perdeu? Perdeu, 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 perdeu. É. Fazer o quê? Não está aí. Pessoal, infelizmente, vamos partir para outro. Vamos partir para outro. Número 87 está nulo também. Você que gosta, né? É quanto... Aí sobra mais licença, né? Para você que está presente. É verdade. Vamos tentar aqui de novo. Vamos sortear outra vez. Número 85. Pertinho. É vizinho do 87. Vamos lá. Vamos ver se o 85 está. É o Raimundo Mauro. Não tem o canal. Então, eu tenho que comentar com a conta Raimundo Mauro. Raimundo, comenta aí, cara. Você foi o ganhador. Só que tem que estar presente na live, hein? Cadê? Raimundo Mauro. Comenta, comenta aí. Raimundo Mauro. Ganhou a licença, né? Resta saber se ele está na live para poder confirmar isso aí. Eu espero assim, pessoal. Porque às vezes a pessoa está desatenta, né? Está vendo outra coisa. Está ligado em duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? E também tem um delay. Quando eu falo aqui, você demora um pouquinho para ouvir o que eu falei. Cadê o Raimundo? É, o Raimundo também não ganhou, pessoal. E as meninas não ganham, né, pessoal? Meu Deus do céu. Ó, oitenta e cinco. Eu estou anulando oitenta e cinco. A quarta licença não quer sair nem a paulada. O que é que está vendo, gente? Uai? Então, vamos lá. Antes da gente partir agora, vamos ter um tempinho aqui. Eu quero fazer uma pesquisa rápida com vocês. Eu estou com muita vontade, pessoal, de segunda-feira agora. Segunda-feira, às oito horas da noite. Já que eu fiz a live hoje, eu quero fazer uma live segunda-feira, dando aqui várias dicas para você melhorar a sua velocidade da internet. O que é que você acha? Você quer uma live assim? Eu vou dar várias dicas para como você melhorar a sua conexão. Se você tiver dúvida, você vai dar para você tirar dúvida ao vivo comigo. Quem quer, digita sim aí. Quem quer a live segunda-feira sobre internet, digita sim. Oito horas. Segunda-feira agora, oito horas. É só você botar sim. Sim, sim. Vamos lá. Deixa eu dar um tempinho para você dar tempo. Os cínticos estão começando a aparecer, hein? Queremos, queremos. Tem gente que não quer não, né? Tem gente que quer continuar com a internet ruim. Fazer o quê? Então, beleza, pessoal. Beleza. A maioria quer. Então, segunda-feira agora. Segunda-feira, anota na sua agenda. Para tudo aí. Para tudo que você está fazendo, anota na sua agenda. Segunda-feira agora, às oito horas da noite. Com uma live com dicas para você melhorar, aumentar a sua velocidade de internet. Eu vou fazer um apanhado de dicas. Vou dar bastante dicas aqui que vai melhorar. Vai melhorar muito mesmo a sua conexão, tá? Então, segunda-feira, oito horas. Eu te espero aqui. Vamos, então, para o próximo ganhador. Que é o quarto ainda, né? A gente está parado no quarto já faz meia hora. Ai, ai. Número 43. Por favor, número 43, esteja na live. Eu preciso dormir. Ai, ai. Cadê? 43. Vamos ver quem é. Uma menina, por favor. Cara, 43. É o Gildean. Gildean Silva. Gildean Silva é antigo inscrito aqui do canal. Gildean, comenta aí, cara. Para a gente confirmar e mandar licença para você. Licença, hein, pessoal? Gildean Silva é o ganhador dessa quarta licença. Agora, ele precisa confirmar que ele está na live. Comenta alguma coisa aí, Gildean. Presente? Estou aqui? Sou eu? Eu ganhei? Qualquer coisa. Cadê? Gildean Silva. Gildean Silva, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui ele. Bacana, amigão. Parabéns aí. Ganhou, tá? Ganhou a licença. Pátio, o Gildean está aí na live. Então, vamos aí sortear a quinta licença. Vamos sortear a quinta licença. Quarta, hein? Meu Deus. Número 73. Será que é uma menina agora? Será que é uma ganhadora? Tem que ser, gente. Não é possível que eu não vou conseguir presentear uma ganhadora. Número 73. É o Valdeir Silva. O canal é o Nenzão Silva. Ele estava aí, pelo menos no início, quando eu comentei com a galera aí. Ele estava aí. Nenzão Silva. Cadê? Comenta aí de novo, cara. Acabou de ganhar a licença do programa Advanced Sister Care. Cadê Nenzão Silva? Será que ele se pirulitou? Tá vendo como o meu chat aqui, ele dá umas travadas. Nenzão Silva, tá aqui, ó. Eu! Beleza, cara. Parabéns aí, tá? Você ganhou a licença. A minha irmã vai estar mandando pra você agora aí pelo e-mail que você deixou aqui no contato. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para a sexta licença. E tá acabando, hein? Sexta licença. Deixa eu ver se é sexta. Uma, duas, três, quatro, cinco. É a sexta licença. Número 13. Número 13. É o próximo ganhador ou ganhadora. Vamos ver. Será que é a ganhadora agora? O próximo ganhador agora foi o Diego. Diego do canal Diego Lima. Então, Diego Lima, comenta aí, cara. Você foi o ganhador aí da licença de número seis. E depois só vai faltar mais uma, tá? Aí acabaram-se as licenças. Cadê o Diego? Diego Silva? Tem que comentar, hein? Tem que comentar pra gente ver que você está presente. Cadê, cadê, cadê? Diego? Será que o Diego saiu, pessoal? Donde estás, Diego? É, donde estás? É, pelo visto... Pelo visto, o Diego não está mais presente aí com a gente. É, vou ter que sortear pra outra pessoa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Então, vou anular aqui o número 13. Vamos, então, sortear novamente a sexta licença. Vamos lá. Sortear agora o número 77. Número 77, pertinho aí do... Quem ganhou por último, né? Agora aí, 73. Agora, 77. Vamos ver quem é o 77. Ah, vamos lá. Uma ganhadora, por favor. 77. É o Luciano Mendonça. Ele estava aí presente. Comentou bastante na live. É o canal Motor e Asfalto. Por sinal, pessoal. Então, canal Motor e Asfalto. Comenta aí que você ganhou a licença, cara. Olha, uma vez aí. Ganhou a licença. Agora, tem que estar na live, né? Se não tiver, aí perdeu. Cadê? Cadê o Motor e Asfalto? Ele estava presente no início da live. Eu me lembro dele. Está aqui eu. Parabéns aí, querido, tá? Tudo de bom no seu canal. Seu canal é muito bom. Eu gosto bastante do seu canal. Parabéns. Você ganhou aí a licença de número 6. Deixa eu ver se é mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, pessoal. Vamos para a última licença. Será que finalmente vai ser a ganhadora agora? Vamos sortear o último ganhador ou a última ganhadora. 13 já foi. Número 13 já foi. Então, vamos sortear outro número. Número 107. Esse é o número válido. Vamos ver, então, quem é o último ganhador ou ganhadora. Noite de hoje, né? No caso. 107 é o Fabrício do canal Fabrício Tutoriais. Lembrando que o Fabrício vai ter que comentar. Eu até fechei o sorteador, mas tem que ver se o Fabrício está aqui, né? Canal Fabrício Tutoriais. Comenta aí, Fabrício, para confirmar aí a sua licença. Cadê o Fabrício? Fabrício Tutoriais. Olha o Júlio aí do canal de tudo, um tiquinho. Canal muito bom também, tá, pessoal? Quem quiser conferir o canal do Júlio aí. Aqui, o Fabrício está aqui. Parabéns, Fabrício. Você foi o sétimo ganhador aí da noite de hoje. A minha irmã, a Pathy Campos, ela já vai estar mandando aí a licença para você, tá? Então, a todos os ganhadores aí, meus parabéns. Pessoal, acabaram-se as licenças. Todas as licenças aí que a Iobit, ela me mandou, eu sorteei para vocês, tá? Em breve, talvez para outra semana, eu vou estar começando também a mostrar aqui o programa Malware Fight da Iobit também. Um programa muito bom. Ele é anti-malware, ele é anti-vírus. É um programa que a gente vai estar fazendo aqui também tutoriais. Um programa muito bacana aí para você proteger o seu computador. Então, eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente aí conosco na live, tá? Deixa eu dar mais aqui um salve aqui. O Fabrício Tutoriais, Maurício Floresta, Aécio dos Santos, Nicole Cristina, Aécio Vilas Boas, Kleber Cardoso, Pathy Campos Santos, Jefferson Silva, Ludson Gomes, Ouro Gamer, Jonas Pereira, o Ezequiel do canal Ezequitec. Que parabéns aí, tá, meu querido, pelo seu trabalho, pelo canal aí, bem bacana. Um grande abraço para você. O Joacil Game, Júnior Oliver, Rosa Negra, um abraço. Alan Paz, mais quem? Claudio José, um grande abraço. Bruno Félix, Motor e Asfalto. Ivan Play, Victor Tutoriais, Gilden Silva, Marcelo Henrique. Um salve para todos vocês. Meu muito obrigado pela presença aqui na live. Lembrando aí, pessoal, mais cedo, teve um vídeo no canal. Corre lá para você assistir, são três horas, o vídeo está bem bacana. E lembrando também que segunda-feira, às oito horas da noite, nós vamos ter a live sobre como melhorar a velocidade da internet. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Muito obrigado a todos pela presença aqui nessa live. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí